Olá amigos da República dos anos 80 e 90 Curitiba, eu sou a Jack Hauke e na semana anterior nós conversamos sobre as antigas baladas dos anos 80 e 90 aqui em Curitiba e hoje eu vou trazer mais alguns bares e baladas também dessa época, vamos conferir? O primeiro da nossa lista é o Vox Bar, ele era localizado no centro, na rua Barão do Rio Branco no número 418 e ele funcionou de 1998 até o ano de 2018, ficou 20 anos então em atividade inicialmente o Vox funcionava na esquina da rua Ébano Pereira com a Saldanha Marinho e era um bar que eles tinham uma proposta que aliasse boa comida com boa música e com o tempo esse espaço da Ébano com a Saldanha ficou pequeno, eles mudaram para essa nova sede no ano de 2006 ali na Barão do Rio Branco e o bar então ele ficou maior e também teve pista de dança e também ele se tornou uma das mais importantes baladas da época aqui em Curitiba chegando a contar até com mil pagantes numa mesma noite e era uma casa que recebia DJs renomados periodicamente e foi muito requisitada durante o seu tempo de atividade atualmente funciona uma outra casa outra casa no local foi mantida estrutura de bar de casa noturna mas é uma outra casa não é mais o Vox a nossa próxima balada antiga é a Millennium ela foi fundada em 1990 e ela fica na verdade em Pinhais que é na região metropolitana de Curitiba aqui bem pertinho ela foi uma das mais famosas da época com a predominância a diferença dos ritmos do funk e da música eletrônica é atualmente por conta dessa questão da pandemia a casa ela realiza lives periódicas né como uma forma de tentar se manter em atividade até que a gente que possa possam ser realizados festas e eventos presenciais mas ainda continua em atividade a nossa próxima balada é a balada El Mago ela foi fundada no ano de 1992 inicialmente no bairro Alto da 15 ela ficou mais ou menos um ano no local até ela se mudar em definitivo para sua sede na rua Doutor é o município no centro de Curitiba ali próximo da região do Largo da Ordem o El Mago ali era um bar muito voltado com os ritmos do reggae e do rock né do reggae do rock e do pop e também ela tinha um tinha um público assim bem fiel bem consistente que chegava a receber até 600 pessoas por noite na casa ela ela teve seu auge então ela funcionou até o ano de 1999 onde ela permaneceu fechada até 2007 e foi reaberta é com o mesmo nome é não porque estão agora não tanto uma balada mas ainda funciona com esse nome de El Mago a nossa próxima é a 92 graus ela foi fundada no ano de 1991 e inicialmente ela funcionava no centro na rua Visconde do Rio Branco e ela era uma uma balada que ela surgiu então com uma forte referência do do punk do rock do hard rock que eram assim gêneros bem aclamados assim nessa época dos anos 90 aqui em Curitiba ela ela é uma casa que ela dava muito espaço para músicos iniciantes bandas que podiam ir lá se apresentar seus trabalhos autorais e ela mudou de endereço no ano de 2012 ela está localizada no início da Avenida Manoel Ribas onde ela permanece até os dias de hoje e por fim eu trago para vocês o bar ponto final ele também é localizado na região do bairro de São Francisco na rua Portugal o bar ponto final ele surgiu no final dos anos 80 em 1987 e ele era um reduto dedicado exclusivamente a MPB é então muita música assim é muito a voz voz violão era era bem forte lá nessa casa ele ganhou uma aplicação no espaço no ano de 2004 mas permanecendo no mesmo endereço até os dias de hoje e ainda no apesar de outros estilos musicais a predominância das músicas lá desse bar continuam sendo a MPB então é isso pessoal esses foram mais alguns alguns bares e baladas né na época de 80 e 90 sejam todos bem vindos aqui no rebobina é tem a parte 1 do vídeo a gente vai tentar deixar aqui nos comentários para vocês e acompanhe sempre nossos vídeos toda quinta-feira tem vídeo novo aqui no YouTube nas nossas redes sociais é tem bastante nostalgia bastante é saudosismo e sempre sextas-feiras vocês podem acompanhar as dicas da agenda cultural com a Ana Jolie e comenta eu sou Jackie Hawk um beijão a todos e até a próxima